Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Hangout da página Ciência Astronomia. Para quem não nos conhece, meu nome é Christian, sou administrador da página Ciência Astronomia e esse projeto começou há cinco anos atrás com um blog. Pouco tempo depois nós começamos com a página no Facebook, a fanpage do Ciência Astronomia e agora nós estamos com esse novo recurso do YouTube que é o Google Hangout. Todo sábado nós pretendemos, a partir das oito da noite, horário de Brasília, trazer assuntos variados dentro da ciência e da astronomia com pessoas especializadas. Então fica aí a dica, né, tentando divulgar a astronomia para os iniciantes. Eu passo agora a palavra para o Lorenzo, ele vai explicar um pouquinho mais do projeto e vai falar também um pouquinho sobre ele. Bom pessoal, o Christian deu as boas-vindas aí, Marco. Mas eu vou dar as minhas boas-vindas, então sejam todos bem-vindos. Eu vou estar participando aqui, meu nome é Lorenzo e eu espero que vocês gostem. Eu passo a palavra aí para o Anderson. O Anderson é um cara muito calado. Ah, desculpa, desativei o microfone, esqueci. Boa noite pessoal, meu nome é Anderson e eu vou estar participando aqui do Hangouts da ciência de astronomia e eu vou falar sobre a astronomia. Então é isso aí, eu vou passar a bola agora para o Christian. Pode falar. E também eu queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Bruno, ele é médico e também ele é sonoro amador de Londrina. Boa noite, Bruno. Boa noite pessoal, estou aqui de Trollface. Como o Christian bem disse, eu sou médico e astrônomo amador já há alguns anos, né? E também sou membro aí, para quem acompanha aí, do Astronomia ao Vivo. Estou hoje fazendo a participação aqui no Ciência e Astronomia para dar uma colaborada no tema de hoje. Então, o nosso Hangout de hoje vai ser dividido em três partes. A primeira parte vai começar com o Anderson, ele vai explicar alguns conceitos da história da astronomia. Depois o Lorenzo vai falar sobre alguns conceitos de como funciona a astronomia, como tudo começou, nebulosas, galáxias, vai dar alguma introdução sobre o Stellarium. E a terceira parte, alguns conceitos de observação, o Bruno vai dar uma incrementada, vai ajudar bastante, sobre observação e telescópios, como iniciar comprando os telescópios. Eu passo agora a palavra para o Anderson, que ele vai começar falando sobre a história da astronomia. Eita pessoal, já me apresentei, meu nome é Anderson e eu vou estar aqui falando sobre a história da astronomia. Bom, desde que nós nos conhecemos como racional, o homem sempre admira e tenta compreender os astros, mistificando as coisas, dizendo que tal estrela era um deus, tal evento na natureza era um deus, era uma forma de entender a natureza do jeito que ela comportava, que era uma coisa muito nova para a época. Bom, pelos antigos sábios gregos, eles sempre acreditavam que a Terra fosse o centro do universo, que tudo girava em torno do homem, que o homem era o centro de tudo. Essa teoria, ela foi contestada pelo Aristarco de Samos, que nasceu em 310 e morreu em 230 a.C. Aristarco de Samos, ele foi tanto um matemático quanto um astrônomo. Ele foi bastante celebrado como o primeiro a propor que o universo era o centro do universo, não, o Sol era o centro do universo. E também ele foi muito famoso por tentar determinar a distância da Lua, da Terra e do Sol. As suas conclusões sobre a organização do sistema solar, mesmo que tão simples que eram, é admirada até hoje, porque era bem no início mesmo e ele tinha uma visão muito avançada. As suas concepções eram mais avançadas do que Pitágoras e Heraclides. Ele teve a visão de que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário de que o Sol girava em torno da Terra e tudo mais. Mas não foi aceita, porque era mais confortável saber que a Terra era o centro do universo, do que ela não era o centro do universo, porque dava uma ideia de que o homem não era o centro das coisas. Outro ícone que ajudou para a formação da história da astronomia foi o Claudio Petrolomeu. O Claudio Petrolomeu foi um cientista da origem grega, renomeado pela Escola de Alexandria, localizado no Egito, no início da Era Cristã. A obra principal de Petrolomeu foi Alma Gesto. Nessa obra, Petrolomeu adota um sistema geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo, e em torno dela girava o Mercúrio, a Lua, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Apenas 14 séculos depois da sua visão sobre a Terra era o centro do universo, foi convertida por Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, quando um cientista, ele foi um cientista que afirmou que a Terra girava em torno do Sol, isso em 1543. O cientista Nicolau Copérnico não apenas divulgou um novo postulado científico, ele fez uma revolução no pensamento moderno, tirando pela primeira vez a visão de que a raça humana não era o centro do universo. Isso foi um choque, porque as pessoas ficavam sem sentido, porque, pô, a gente não é o centro do universo. Essa nova visão ficou conhecida como o modelo heliocêntrico. Apesar da resistência das comunidades religiosas e científicas, em aceitar esse novo modelo de Copérnico, suas ideias foram se consolidando através de estudos continuados, formados físicos, como Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um grande físico, matemático e astrônomo. O Galileu Galilei nasceu na Astro-Age no ano de 1564. Durante a sua juventude, ele escreveu obras sobre Dante e Tasso. Ainda nesta fase, ele fez uma descoberta sobre a lei dos corpos e anunciou o princípio da inércia. Ele foi um dos principais representantes do Renascimento Científico do século XVI e XVII. Galileu foi o primeiro a contestar as informações de Aristóteles, que ele dizia que o mesmo pensamento do Petrolomeu, de a Terra, do universo e tudo mais. Nesse período, ele fez a balança heterostática e que, posteriormente, deu origem a um relógio de pêndulo. A partir da informação, quando ele descobriu que o primeiro telescópio foi feito na Holanda, ele construiu a primeira luneta astronômica e, com ela, ele pôde observar a composição estelar da Via Láctea, os satélites de Júpiter, as manchas do Sol e as fases de Vênus. Esses achados astronômicos foram relatados no mundo através do livro Sidereus Nuntis, traduzindo em português, Menchageiro das Estrelas. Isso foi em 1610. Foi através da sua observação da fase de Vênus que Galileu passou a enxergar sentido na visão de Copérnico, onde o Sol era o centro do universo, e não de Aristóteles, ou de Petrolomeu, onde a Terra era vista como centro do universo. Por sua visão heliocêntrica, o astrônomo italiano teve que ir a Roma, em 1611, porque foi acusado de herégeo contra a Igreja. Então, ele foi obrigado a assinar um decreto no Tribunal de Inquisição, onde declarava que o modelo heliocêntrico era apenas uma hipótese. Contudo, em 1632, ele voltou a defender o sistema heliocêntrico e deu continuidade aos estudos. Galileu Galilei morreu em 1642, ele morreu cego, de tanto observar o Sol, esse fato da pessoa ficar cega e observar o Sol, o Christian vai dar uma explicada melhor sobre isso, mais à frente, e condenado pela Igreja Católica, por suas convicções científicas, e teve suas obras censuradas e proibidas. Contudo, uma das suas obras, sobre a mecânica, foi publicada pouco tempo depois, mas era uma zona protestante, onde a interferência católica não tinha interferência. Então, pessoal, essa foi uma pequena introdução básica mesmo, das pessoas que fizeram uma boa participação na história da astronomia, e foi assim que a astronomia se tornou o que ela é hoje, criando novos cientistas, com novas ideias para expressar, e tentar desvendar esse universo misterioso que nos rodeia, para ser descoberto aos poucos, de pouquinho a pouquinho. Eu estava um pouco nervoso, mas enfim. Eu vou passar agora para o Lorenzo, que vai dar uma introdução à astronomia mais, sobre as estrelas e tudo mais. Bom, galera, está todo mundo me escutando aí? Sim. Está certo, então eu vou dar uma pequena introdução aqui à astronomia, e uma introduçãozinha ao programa estelar, né? Então, a astronomia, ela é uma ciência que estuda os corpos celestes, que são estes as estrelas, mundulosas, planetas, galáxias, entre outros. A astronomia, ela está preocupada com a física, com a química, e com a evolução que ocorre nos objetos celestes. Então, vamos começar ali, o que são estrelas, né? Bom, estrelas são esferas luminosas que têm em sua composição plasma, e as pessoas, geralmente, elas perguntam por que as estrelas brilham, as pessoas não entendem, né? É o seguinte, elas brilham por causa das reações nucleares, esfermonucleares, que ocorrem dentro do seu núcleo. E corpos em altas temperaturas, em altas temperaturas, emitem grande quantidade de luz. Isso acaba explicando o brilho, né? E como que é a formação de uma estrela? Bom, as estrelas, elas formam da seguinte maneira, existem gases no espaço, e esses gases, na formação das estrelas, eles acabam se condensando, e vão surgir nuvens desse material, desse gás. E aí, também, tem a influência da gravidade. A influência da gravidade faz com que as nuvens acabem se chocando, vão se colapsar. Aí, elas começam a se desintegrar, vão se desintegrando. Logo após isso, as nuvens, elas vão se fragmentar, e elas tomam variadas formas. Esse é o estágio inicial dos corpos celestes. Esses corpos, eles vão ter determinada temperatura e determinada pressão. E essa temperatura e essa pressão, eles vão atingir um limite, né? E isso vai desencadear algumas reações dentro do núcleo, e aí a estrela vai se formar. O que são nebulosas? Em termos gerais, nebulosas são nuvens de gás e poeira. As pessoas veem aquelas nuvens coloridas, muito belas, né? E assim, existem alguns tipos de nebulosas que diferenciam umas das outras. Por exemplo, a nebulosa de emissão. Uma nebulosa de emissão, são nuvens de gás e poeira, com uma temperatura altíssima. A grande maioria dessas nebulosas, elas são compostas por hidrogênio. Isso faz com que elas tenham cor avermelhada, por isso que a gente vê aquelas imagens coloridas, né? Esses também são as nebulosas de reflexão. São nuvens de poeira que refletem a luz de uma estrela, ou de várias estrelas próximas. E quando se tem uma nebulosa de reflexão e uma de emissão juntas, elas são chamadas de nebulosas difusas. Vamos lá, vamos seguir. Esses também são as nebulosas escuras. Uma nebulosa escura, ela é uma grande nuvem molecular, que geralmente é pobre em estrelas. Não tem tanta estrela assim numa nebulosa escura. Existem também as nebulosas planetárias. E elas têm esse nome, porque a primeira vez que elas foram observadas, elas pareciam muito com planetas. Elas não sabiam distinguir se era planeta, entendeu? E essas nebulosas planetárias, elas liberam ao meio interestelar muitos materiais pesados durante a sua vida. E nebulosas têm grande período de vida. Seguindo aqui, temos também galáxias. O que são galáxias? Basicamente, são um sistema composto por estrelas, aglomerados estelares, nuvens interestelares. E entre esses objetos, existe um meio interestelar em torno de gás, poeira e raios cósmicos. Existem três tipos principais de galáxias. As elípticas, as espirais e as irregulares. As elípticas, elas têm um perfil elipsoidal. O que isso significa? Significa que não interessa o ângulo que ela for observada, ela sempre vai ser elíptica. Geralmente, as galáxias elípticas, elas têm pouca matéria comparada a uma galáxia espiral, por exemplo. E as galáxias espirais são um disco giratório de estrelas, que geralmente tem estrelas velhas nas galáxias espirais. E é um tipo de galáxia que apresenta abraços. As estrelas dessa galáxia, elas vão girar em torno do centro. E, consequentemente, os braços também vão girar em torno do centro da galáxia. Então, como eu disse, existem três tipos, né? Elípticas, espirais e irregulares. E as galáxias que não são classificadas como elípticas ou espirais, são as irregulares, geralmente as anãs. Um exemplo é a nuvem de Magalhães. E as galáxias anãs, elas podem também orbitar outras galáxias maiores. E as irregulares, elas não têm um perfil assim pronto, entendeu? Ela não é elíptica, não é espiral, é diferente. E também a gente ouve muito falar sobre colisão de galáxias. O que é, ouve que Andrômeda vai colidir com a Via Láctea daqui bastante tempo. Então, assim, quando há colisão de galáxias, colisões ocorrem com duas ou mais, né? E é quando as galáxias passam diretamente, uma através da outra. E as pessoas acham que, por elas passarem uma dentro da outra, vai ter choque de estrelas. Mas isso não vai acontecer, as estrelas não vão se colidir. As estrelas dentro dessas galáxias, elas passam direto, sem se colidir. Isso não vai fazer com que, se elas se colidirem, elas não iam gerar outras estrelas. Que nem no meio microscópico, quando se jogam duas partículas, elas geram novas partículas. No macroscópico, não é assim que funciona. Mas, entretanto, o gás e a poeira que tem dentro das galáxias, eles vão começar a interagir. É isso que vai fazer com que venham a surgir novas estrelas. Bom, eu vou mostrar aqui um slide, vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela com um slide de algumas imagens. Não estou conseguindo ver a tela aí? Ainda não. Agora foi. Agora? Bom, pessoal, como eu estava explicando ali, vou mostrar aqui um aglomerado de estrelas, várias estrelas. Logo abaixo aqui tem uma imagem de uma nebulosa de emissão, que são compostas por hidrogênio, como eu tinha falado, por isso que tem essa cor avermelhada aqui. Esse exemplo aqui é a nebulosa da Lagoa. Mais abaixo, também temos uma nebulosa de reflexão. Essa daqui é a nebulosa tomada por cabeça de bruxa, quando se tem uma nebulosa de reflexão, de uma de emissão, nos seres difusos. Também temos a nebulosa escura. Eu tinha falado que, geralmente, nas nebulosas escuras, elas têm poucas estrelas. Essa daqui é um exemplo, a nebulosa de cabeça de cavalo. Nas nebulosas escuras, a luz, ela não passa por elas. Esse exemplo aqui é a cabeça de cavalo, chamada assim, que, por olhar, parece que é a cabeça de um cavalo. Mais abaixo, também temos uma galáxia elítica, a N87, perfil elipsoidal. Temos também uma galáxia regular, não tem forma elítica nem espiral, não tem forma definida. Essa daqui é a NGC-1427A. E temos também uma galáxia espiral, que é a nossa, o Milky Way, a Via Láctea, com seus braços espirais aqui. A láctea é muito bonita, né? Eu também vou mostrar aqui um pouquinho do software, vou falar aqui do Stellarium, que é um programa para iniciantes, assim, para quem está se iniciando na astronomia. Bom, o Stellarium é um programa de computador que ele simula o céu em três dimensões, e nele é possível ver os planetas, constelações, galáxias, né? E o Stellarium também é usado em telescópios e planetários em geral, assim. E é só necessário organizar as coordenadas geográficas, e a partir da versão 0.10.4, já é possível controlar um telescópio computadorizado com software. É bom atualizar o software, acredito. E como é que isso funciona? Ele vai dizer para onde você tem que apontar o telescópio, ou fará com que o sistema jeite a direção certa para você observar determinado astro. Lembrando que o Stellarium não pode impedir que o seu telescópio seja apontado ao Sol, então é bom tomar cuidado. Eu vou compartilhar a tela novamente, mostrar como que funciona o programa Stellarium. Aí, não consigo implementá-la. Sim. Tá bom. Bom, aqui é a página inicial do Stellarium. Você vai abrir, ele vai estar aqui, essa daqui é a versão 0.12.1. Aqui embaixo, no menu inferior, nós temos algumas opções. Aqui é a janela de localização. Se você apertar F6 ou clicar aqui, ela vai abrir. Aqui na janela de localização, você pode determinar o nome da cidade que você quer observar ali, simular, né? O país, o planeta. Pode colocar também a latitude, a longitude e a altitude. Vamos fechar aqui. Outra opção, Stellarium. A janela de data e hora. Geralmente ela já está colocada, pronto ali. Temos também a janela de opções do céu. Você pode ver aqui, visualização do céu, paisagem. Aqui você tem que ir descobrindo. Conselho eu baixar o software. Mais abaixo aqui, temos a janela de pesquisa. Caso eu queira procurar algum astro, eu posso digitar aqui. Ele vai achar para mim. Temos também a janela de configuração. Aqui é a janela de configuração do programa. Temos a janela de ajuda, que é boa para a gente estar começando. Se você... O conselho é abrir o programa e vir direto aqui, na janela de ajuda. Aí você vai aprender os comandos. Aqui com todos os comandos. L, Shift, mais L. Vários comandos aqui. Sobre o programa. O inglês ali. E aí que são as funções. Se você apertar C ou clicar nessa função aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer a linha das constelações. Um programa básico. Para quem está começando na astronomia, muitas vezes não conhece. É bem interessante. Tirando aqui, apertando V, você vai ver os rótulos das constelações. Certo? Pode vir aqui. Aqui nós temos as imagens das constelações. Você vai ver. Muito interessante. Temos também a grade equatorial. Vamos fazer a grade equatorial aqui. Temos a grade azimutal. A grade azimutal. Temos a superfície. Que ele vai fazer desaparecer aqui. Temos os pontos cardeais. Que você pode ver aqui. Ele já estava ativado. Temos também a atmosfera. É bom, caso você queira observar, ativar essa opção. A atmosfera é só apertar a letra A ali. Temos as nebulosas. Ele vai listar as nebulosas. Aqui tem os rótulos dos planetas. Vai aparecer os planetas. Urano lá. Aqui você pode alterar a montagem. Entre a portorial e azimutal. Isso daqui é para centralizar um objeto. Aqui você deixa em modo noturno. Ele vai colocar em modo noturno. Aqui é a indicação de satélite. Visão ocular. Você tem que selecionar o objeto. E aí ele vai mostrar os satélites lá. Mexendo. É bom sempre colocar a localização. Porque aí você vai analisar para a sua região. Aqui temos avançar o tempo. Parar. Então é isso pessoal. Esse daqui é o básico do Stellar. É um software muito recomendado para a gente ter esse ano. Para observar o céu. Essa foi uma pequena introdução à astronomia. Vou passar a palavra aqui para o Christian. E espero que vocês tenham gostado. Isso daí. Pode falar, Christian. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Beleza. Só vou compartilhar a tela aqui antes de começar. Só peço que me avisem quando aparecer alguma coisa. Aqui está compartilhando. Apareceu? Ok. Isso. Então. O tema que o Bruno vai nos ajudar a falar é sobre alguns conceitos da observação do céu. E sobre qual o telescópio para iniciantes mais apropriado. Antes de começar o tema, eu queria deixar algumas dicas para as pessoas que estão interessadas por astronomia. E que querem subir um pouquinho o degrau da astronomia comprando um equipamento novo. Então. A primeira dica que eu deixo. E eu acho que é uma fundamental. É tu sair de casa e olhar para o céu. Começar a observar o que tem em volta do teu mundo. O que o universo ele te proporciona. Tu descobrir ali. Ah. Essa estrelinha mais forte no céu nesse momento é Vênus. E assim tu ir descobrindo o que tem em volta de ti. Para que no futuro tu consiga observar. Um link para que essa observação possa ocorrer. Como o Lorenzo ali falou na parte do estelário. Que é um software que te ajuda para te reconhecer esses planetas, satélites e assim por diante. Antes de começar a pensar em comprar num telescópio. Sempre é bom tu pensar em comprar um binóculo. Por que? O binóculo ele tem um campo de visão maior. E assim é bem mais fácil localizar alguns objetos celestes. Alguns não. Vários objetos celestes. Comparado a um telescópio que tem uma ampliação maior. E o teu campo de visão é menor. Então eu acho que assim é alguma introdução já para dar umas dicas assim bem rápidas. Sobre os telescópios eu vou dar ênfase em dois aqui para dar tempo. Que são os modelos refratores e os modelos refretores. Só me confirma se está aparecendo bem a imagem aí por favor alguém. Está aparecendo aqui. Ok. Então tá. Então os telescópios refratores eles trabalham com a refração da luz. Que passa através de uma lente. Essa aqui. A luz e a abertura. Eu tenho a minha objetiva. E ela capta os objetos e manda para essa ocular aqui. Eu não sei se o Bruno tem a imagem aí das oculares dele. Ele queria mostrar. Sim, sim. Então deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é uma ocular. Você pode ver que é uma lente aqui. Na verdade não é uma lente. É um conjunto de lentes. Essa daqui são quatro lentes. Agrupadas. Essa é uma ocular que ela tem o tamanho. Na verdade na astronomia madura a gente usa dois tamanhos de barris que a gente chama. Que é isso daqui. Esse aqui é o padrão 1.25. Encontrado na maioria dos telescópios pequenos. E ainda é utilizado principalmente com grandes aumentos. Quando o campo não é muito importante. Mas eu tenho aqui também uma de duas polegadas. Aí você vê a diferença do porte das duas. É outra coisa. Ela é bem maior. Mas também é um conjunto de lentes que vai na diagonal. Ou no adaptador ali. No focalizador do telescópio. Que são aquele conjunto de lentes ali mostrado no esquema do Christian. O Christian, acho que dá para a gente explicar também aquele dubleto ali. Aproveitar a imagem, né? Tá me ouvindo, Christian? Oi, sim, sim. Eu tinha desligado o microfone. Desculpa, o que eu tinha falado? Talvez dá para a gente explicar um pouquinho já da aberração cromática. Aproveitando esse esquema seu aí da objetiva ali, né? Sim, sim, sim. Deixa eu só voltar aqui. Voltou a imagem? Sim, voltou. Então, como o Bruno falou. Um exemplo que a gente pega de aberração cromática. É o telescópio de Galileu Galilei. Ele aperfeiçoou o telescópio refrator. Por volta de 1610. Só que os refratores, eles têm uma grande desvantagem. Que é a aberração cromática. Falando assim de uma forma prática. É quando o observador que utiliza o telescópio. Ele percebe algumas manchas coloridas por volta dos astros. O Bruno, ele tem algumas imagens ali para compartilhar da Lua. Teve algumas aberrações cromáticas ali. Só deixa eu achar aqui. Aham. Tá. Bom, esse é o esquema da objetiva em cima. De lente simples. E ali, no caso, um dubleto. Que é o que mostra o seu esquema aí. A de Galileu, se eu não me engano, era uma lente simples ainda. O refrator acromático foi inventado só... Consideravelmente bem depois. Então, é esse lente simples. O que acontece? É a refração da luz, né? A lente vai convergir para um ponto. Essas linhas coloridas aí querem dizer o quê? Que a lente tem uma distância focal para a cor azul. Tem uma distância focal para a cor verde e para a cor vermelha, né? E é isso que causa essa imagem abaixo aí. Que você vê de um lado. Tá meio borrado em vermelho, né? Laranjado, amarelo. E do outro lado, azulado, né? Justamente porque as cores não conseguem ter o mesmo foco. Ou você foca uma ou outra, né? E é isso que se chama aberração cromática, né? Que é um problema das cores. Agora, ali no dubleto, qual que é a técnica usada? Você usa duas lentes, né? Para tentar mudar a orientação dos raios. E cada lente dessa tem um vidro de índice de refração diferente. Além de ser diferente também. Uma convergente e uma divergente, né? Que é a flint, né? Então, com isso, você vê que ainda assim não é perfeito. Para ser perfeito, aí a gente chama de apocromático, né? Aí seria usando ou vidro de baixa dispersão, né? Conhecido como ED. Que aí pode ser dubleto ou tripleto, né? O tripleto com três lentes é o que mais consegue uma correção perfeita. Mas você vê que ali a imagem já não tem aberração cromática. Provavelmente esse é um acromático de longa relação focal. Porque em um acromático aí um pouco mais curto, digamos assim, tubo curto, né? A gente ainda vai ter algum resquício de aberração cromática em objeto luminoso como a lua, tá? Mas isso daí já deu para caracterizar bem a aberração cromática. É isso aí, Christian? Aqui. Então, voltou a imagem? Sim. Aqui. Então, além dos refratores, como o Bruno ali comentou da aberração cromática, nós temos os refletores. Os refletores, ao contrário dos refratores, eles têm ausência da aberração cromática. E como é que funciona aqui? Como é que é o esqueminha dele? Eles são compostos de um espelho primário, que está aqui, também conhecido como espelho principal, que é esse aqui que tem uma flechinha aqui. E, além desse espelho, nós temos o espelho secundário. Então, a luz, ela passa por esse espelho primário, passa pelo meu secundário, e manda para o meu focalizador, e aqui vai meu ocular. E, como eu falei, né? A grande vantagem dos refletores é que eles têm ausência de aberração cromática. Teria alguma coisa assim para comentar, Bruno, sobre refletores? Além disso, tem aquele negócio, né? Que, na verdade, a luz não passa por vidro nenhum no refletor puro, né? Porque, está certo, os espelhos são feitos de vidro, mas o espelhamento está na parte externa do vidro, diferente do espelho que a gente está acostumado, não óptico, né? Então, ele não entra em vidro nenhum, até chegar nos vidros da ocular. Ou seja, você tem uma garantia melhor aí de imagem, né? De qualidade de imagem, de transmissão de luz, né? Desde que a reflexão seja garantida, seja boa no espelho, e, claro, não tenha nenhuma deformidade, né? Claro que o refletor também, ele não sofre da aberração cromática, mas ele tem outras aberrações para lidar, né? Dependendo se o espelho for esférico, ele tem aberração esférica para corrigir, né? Dependendo da distância focal, da relação focal, ele pode ter também um defeito que a gente chama de coma, né? Em que as estrelas na borda do campo do ocular, elas ficam parecendo cometas, né? Elas ficam distorcidas, né? Bastante comum observar em refletor mais curto. Mas, ou seja, isso só prova para a gente o quê? Não tem telescópio perfeito. Todos eles têm alguma limitação, algum defeito, tá? E a gente tem que lidar com isso, e cada grau de qualidade e correção aí é correspondente a um preço, geralmente. Eu tenho aqui, só complementando, né? Que eu acho que você vai falar só do refletor. Eu tenho aqui mais ou menos um refletor, tá? Como você explicou, ele também tem um espelho primário, vocês estão vendo lá atrás, né? Vocês estão vendo que aqui na frente ele não é aberto, ele tem um vidro, tá? Esse vidro aqui é uma placa, uma lente corretora chamada menisco. Menisco porque ela é curva, né? Vocês estão conseguindo ver o formato curvo. Se eu encher d'água aqui, eu consigo manter a água aqui em cima dela tranquilo, tá? E no centro desse vidro aqui do menisco corretor, vocês verem que tem uma parte que é espelhada. Claro que ele reflete para frente, mas a parte espelhada é a parte de trás. Então, ele funciona como secundário. Ou seja, a luz entra, passa por esse vidro, essa placa corretora, chamada de menisco, ele serve para corrigir a aberração esférica, né? Porque o espelho dele é esférico. Então, aí ele vai, atinge o primário lá no fundo, né? Volta para frente e atinge a parte de trás desse meio do menisco aí que está espelhado, né? Que é o secundário. E aí ele volta lá para trás, deixa eu mostrar aqui, vocês estão vendo lá que tem um buraco lá, né? Tem um tubinho ali, que vai dar aqui atrás. Aqui, sai aqui para o focalizador, né? Na verdade, o focalizador desse tipo de telescópio é feito movendo o espelho. Então, ele vai aqui no adaptador para ocular ou para diagonal, como é o caso aqui, que tem uma diagonal, né? Que é esse item aqui. No caso, seria se eu poderia colocar o ocular aqui. Aí ele está completo para observação. Passa pelo conjunto de lentes aqui. Esse aqui é chamado de catadióptrico. Por quê? Porque ele não é um refletor puro, porque ele tem vidro aqui. E esse vidro, ele tem o papel de refratar a luz, né? Então, ele é um refrator misturado com refletor, que é chamado de catadióptrico, né? Inclusive, na primeira imagem lá, na imagem que tem os quatro telescópios, você vê um exemplo desse, só que é um Schmidt-Kassegrain. É um pouquinho diferente desse, mas o princípio é o mesmo. É o terceiro ali, ó. Provavelmente é um C8, eu acho. Então, é mais isso daí, comentar esse outro tipo aqui de telescópio, né? A aberração cromática, a gente já deu algum comentário, mas só lembrando aqui que a... Eu peguei o ano aqui em que foi inventado, o refrator ar cromático, né? Que é esse que a gente vê hoje à venda, esses de qualidade, né? A qualidade média aí. Ele foi criado, inventado em 1733, ou seja, mais de 100 anos depois do telescópio de galeria, ou foi em 1609, né? Então, até lá foi um caminho longo aí, né? Então, é uma coisa relativamente nova, né? O Lorenzo caiu? Caiu, caiu. Saiu, caiu. Pode continuar, Christian. Então, eu queria levantar mais dois tópicos aqui. Um, uma coisa que acontece muito com o pessoal, é isso aqui. Bem, vamos fingir que ninguém sabe que isso aqui é do site do Mercado Livre, e isso aqui é um anúncio que eu peguei, assim. Eu, bem, quando eu estava no início da astronomia, eu caí nessa, né? Ah, telescópio, luneta, meu Deus, 675 vezes de ampliação. Caraca, 269 reais. Infelizmente, muitos fabricantes, eles ludibriam os seus clientes com essas informações errôneas, eu acho que seria o termo correto, porque um telescópio desse, ele pode alcançar 675 vezes, se tu colocar uma Barlon, uma lente de 4 milímetros, mas tu não vai ver porqueria nenhuma, assim. Tu vai ver um negócio embaçado pra pior. E outra coisa que o Lorenzo e o Anderson, eles cifraram bastante, que assim, eu, pra mim, é uma lei, assim, da astronomia. Nunca aponte pro Sol com o seu telescópio e coloque o seu olhinho lá pra te observar. Por que eu não posso apontar pro Sol? Assim, uma forma bem simples. Espero que o Greenpeace não esteja vendo esse vídeo. Imagina tu com uma lupa e uma formiguinha. Daí, bem criança, tu vai ir com a lupa e vai queimar a formiguinha. Tu vai tostar a formiga. É a mesma coisa que vai acontecer com o teu olho. Tu vai torrar o teu olho. Existem duas formas de tu observar o Sol com segurança. A primeira é ter um telescópio refrator, posicionar ele, de que o teu foco pegue o Sol, e tem uma parede, ou mesmo uma folha branca, que tu consegue ver o círculo do Sol e as manchas. É técnica focal que se chama, não é, Bruno? Desculpa, eu... É projeção, né? Método de projeção. Projeção, isso, correto. Projeção. E a outra forma que tem é tu comprando um filtro que tu coloca por fora do telescópio. Ele diminui a incidência de luz e tu consiga ver a partir do ocular, não causando dano pro teu olho. São os métodos mais... Estou mostrando aí que raio-x não serve, tá? Vidro de solda não tem qualidade óptica, a partir de certo número até serve pra olho nu, mas ele não vai te dar qualidade óptica nenhuma, porque o principal é filtro ultravioleta. E esses filtros aí que o Christian falou é o filtro de abertura, lá de fora, né, que ele quer dizer, é o filtro de abertura, ou seja, não é o filtro que vai no ocular, é o filtro que vai na frente do telescópio, tampando completamente a abertura. Esses filtros são importados, tá? Tem lojas no Brasil que importam e vendem aqui no Brasil, tem um custo aí de 50 a 100 reais, na média, uma folha, tá? E aí você tem que fazer um adaptador pra tampar totalmente a frente do telescópio pra você observar. O ideal é não fazer isso sem estudar muito, sem conversar com alguém que entende, tá? Porque observação solar é complicado. Mesmo no método de projeção, você tem que tomar sempre o cuidado de tampar a buscadora, de apontar pro sol usando a sombra sem olhar no ocular, não pode olhar no ocular. Ah, eu vou olhar pra apontar, já era seu olho, entendeu? Então, são muitos cuidados ali e não tem margem pra erro, né? Mas, e o método de projeção também tem que tomar cuidado com o telescópio. Por exemplo, tem telescópios que não são adequados, o ideal mesmo seria um refrator com uma lente que não é colada. Porque se a ocular tiver elementos colados ali, o calor gerado pelo sol pode acabar derretendo e danificando, até trincando ali o vidro do ocular. Então, também não é uma coisa assim tão tranquila, né? Antigamente a gente até tinha oculares bem ruinsinhas, né? Que eram mais simples, não tinha tanto problema, mas hoje a maioria são oculares complexos, com elementos colados, então, também pode causar, pode não causar danos ao seu olho, mas causar danos ao equipamento, né? E catadiópticos, igual esse aqui que eu mostrei, né? Esse mais curto aqui com espelho e lente, ele não pode de forma nenhuma ser usado pra projeção, método de projeção. Porque o calor ali dentro vai ser tão intenso que ele vai começar, vai trincar o vidro ali, entendeu? Ele não é adequado pra esse tipo de observação. Uma correção também, que eu acho que a informação que o Anderson deu no início, sobre a cegueira de Galileu, na verdade isso tá incorreto, tá? A Galileu não ficou cega por causa de observação solar, não. Ele, na verdade, os indícios é que ele fez pouquíssima observação solar direta, que a gente chama, e foi feito sempre ao novo pôr do Sol, né? Quando estava muito próximo do horizonte. E isso a gente sabe pela experiência mesmo, qualquer um vê o pôr do Sol, aí consegue olhar pro Sol sem incômodo nenhum no olho, né? Então, ele fez uma ou duas observações nesse esquema aí, levou sorte, né? Porque a luneta dele era muito pequena abertura, né? Então, não aumenta tanto a captação de luz. E não teve, aparentemente, não teve problemas de visão. Logo depois, acho que foi um assistente dele que descobriu o método de projeção, chamado, acho que, Benedetto Castelli. Aí ele relatou em cartas, né? Pra outros astrônomos da época o método de projeção, e ele estava super empolgado, então, nada diz que ele deve ter continuado com a observação visual direta. Ele se empolgou muito com o método de projeção, considerando superior, né? E sem contar que ele teve a cegueira dele, ocorreu acho que com mais de 70 anos de idade, né? A cegueira por observação solar vai acontecer logo após, entendeu? É um curto prazo. E também não é uma cegueira total, ela vai ter uma cegueira aí do campo central de visão. ou seja, vai prejudicar a leitura, né? A escrita. Mas a borda do campo você ainda vai continuar tendo visão, né? Que não foi o caso dele, ele perdeu completamente a visão e nos dois olhos, né? E pra quem entende um pouquinho de astronomia aí sabe que a maioria das pessoas observa com um olho só, né? Tem um olho dominante, né? O direito, o esquerdo. Geralmente acaba observando por um só. Então a evidência é que ele, na verdade, ele ficou cego de catarata, tá? Talvez glaucoma associada a catarata pelos estudos atuais. Eu vou deixar um site aí depois, aí vocês adicionam na descrição do vídeo aí, que é interessante a discussão, né? Mas acabou meio que sendo um mito, né? Porque ele foi o primeiro a observar o sol e aí depois ficou cego e o pessoal acabou atribuindo a isso. Não foi por isso, tá? Mas isso não quer dizer que ninguém possa, que a gente possa observar o sol diretamente aí sem a proteção adequada, né? E que não vai acontecer nada. Ok? Então, pessoal, desculpe o erro aí que eu dei pra vocês, mas é assim mesmo. Não, não. A gente tá aí pra... Na verdade, eu não sabia dessa história, não. Você comentou, aí eu fiquei assim... Pelo que eu lembro, ele tava velho já, sabe? E observação solar é logo em seguida, né? Porque é uma queimadura, na verdade, né? Então aí eu colei o link. Aí eu dei uma pesquisada agora que eu já encontrei uma fonte legal aqui com bastante evidência aqui de que não deve ter sido por isso a cegueira do Galileu, né? E um fato também é bom de lembrar que uma forma bem barata de tu conseguir ver as manchas solares do sol é tu comprando em ferragem aquelas chapas de soldar que tem um nível a partir do número 14 se não estou enganado que tu consegue já... tu tem uma boa proteção pro teu olho e tu consegue ver as manchas solares, assim. E se forem grandes o suficiente, né? Pra você ver com a olho nu você vai conseguir enxergar. Sim, isso. Como eu disse, não é adequado pra binóculo nem telescópio. Primeiro pela abertura, né? Do próprio filtro, né? Não pode deixar passar nada. E segundo, porque ele não tem qualidade óptica, né? Ele é feito só pra visão olho nu mesmo. Se não apriar muito você começa a ver todos os defeitos que ele tem nesse vidro aí. É isso do sol. Mas o sol mesmo é evitar. Deixa o sol pra depois. É, eu... O sol, quando você estiver tranquilo aí você vai pro sol. Eu, quando eu comprei meu telescópio há quase 5 anos atrás fui dar uma de emitido e, vá, vou observar o sol, né? Tem um filtro veio um filtro no telescópio, né? Pra mim colocar no ocular coloquei tudo apontei pro sol do nada e começou a sair fumaça, assim, do telescópio. Daí, como assim? Como pode sair fumaça do telescópio? Aquilo não é um filtro solar a princípio é pra mim ver as coisas. Daí eu fui pesquisar moral da história eu apontei pro sol em vez de eu colocar um filtro solar e coloquei no ocular, né? Não sabia. eu tava usando um filtro lunar de diminuição de luminosidade 18 vezes. Então, se eu colocasse o olhinho lá por alguns segundos eu acho que eu... E não é nem 18 vezes, hein? É 18%. 18% isso, correto. Tinha 5 vezes apenas. Isso, isso. Então, eu acho que se eu colocasse os olhinhos por 5 segundos eu não estaria... Se o filtro ficou inteiro você já tá com sorte. É, pois é. O problema é quando eu tenho... Só vou mostrar aqui um adaptador com filtro solar que eu tenho pro meu telescópio maior. Parece papel alumínio, né? Mas não é não, gente. Esse aqui é um filtro solar fabricado pela Bader, né? Importado da Alemanha. E aqui ele tá no... Ele vem a folha só e você... Aí esse esqueminha aqui fui eu que improvisei pra adaptá-lo ao telescópio, né? Mas tem que ser utilizar algum filtro desse tipo aqui, tá? Importado. Tem um outro que é mais escuro que é da Thousand Notes que também serve, né? Mas todos... Lembrando que todos eles... Todos eles são importados, né? Tá saindo o som agora? Acho que agora dá pra escutar. Pode continuar. Então, tinha uma menina ali na nossa página do Facebook eu acho que o Bruno pode até dar uma ajudinha assim pra responder a dúvida dela que ela perguntava sobre o telescópio ideal para um iniciante assim, qual o modelo abertura, comprimento Como é que é a pergunta? Qual o telescópio ideal para um astrônomo amador? É, então... É aquilo, né? A resposta mais prudente é... Depende Depende muito do objetivo, né? Exato, exato Depende do nível que você está do espaço que você tem, entendeu? O ideal do telescópio é que ele tenha uma abertura grande a ponto de você usá-lo, né? Mas também não muito grande a ponto de você falar Ah, não vou lá fora o telescópio pesado, né? E tal E que ele tenha principalmente qualidade, tá? Então você tem que comprar o telescópio de maior qualidade que você puder Porque isso vai garantir ou não a sua continuidade aí no hobby, né? Muita gente pensa Ah, vou comprar um baratinho porque eu estou começando e tal Isso aí é frio, tá? Porque é quase certeza que você não vai gostar das imagens Vai ter uma impressão totalmente errada do que é um telescópio amador E vai acabar se decepcionando Se a pessoa tem limitação de custo Geralmente os instrumentos que tem a melhor melhor, digamos assim o custo-benefício são refratores Se for pequeno Até 90 milímetros um refrator de qualidade Já dá para fazer alguma coisa brincar um pouquinho Se o recurso for um pouquinho superior talvez já dá para você pegar um refletor dobsoniano que é fácil de usar montagem muito simples de usar Lá por volta de 150 milímetros ou 200 milímetros Um 200 milímetros seria suficiente para você ficar anos observando sem qualquer tipo de limitação Mas é aquele negócio Depende da da qualidade mesmo dos recursos que você tem E com o tempo depois de você iniciar no hobby é que você vai aprender o que você gosta de observar Eu gosto do planeta Eu gosto do galáxia Eu gosto de fotografia Então são áreas bem diferentes com instrumentos diferentes O foco ali do que você vai investir é bem diferente Por isso que até que o Christian falou recomendado começar com binóculo Porque com binóculo você começa a conhecer melhor o céu e ver do que você gosta Ah, gostei muito de observar estrela dupla Eu gosto mais dos planetas Eu gosto desse negócio de fumacinha nebulosa Ou o contrário Eu quero ver galáxia Então todos eles exigem um tipo diferente de telescópio Os meus, por exemplo são quase todos orientados aí tirando o refratorzinho pequeno que eu mostrei para a observação planetária Então o que é o meu interesse é a observação lunar Então já o refratorzinho é mais para fotografia É outro ramo diferente Mas você só vai descobrir depois que iniciar Então para iniciar lembrar da qualidade mínima do instrumento Eu vou Tem umas indicações de marcas A marca conta bastante Tem marcas boas Celestron Skywatcher Orion Made Tem várias marcas boas É, a Mide GSO Tem também Então todos eles geralmente tem uma qualidade no mínimo Uma qualidade mínima E na astronomia Tira com algumas exceções aí o preço está sempre relacionado à qualidade Então Tomar algum Mas mesmo assim Aqui no Brasil principalmente tem que tomar algum cuidado com algumas lojas Que às vezes você vê o mesmo produto com uma diferença de preço absurda Então É realmente um desafio Eu recomendo pessoalmente você entrar em contato com outro amador mais experiente Mas por onde? Na sua cidade é bem provável que tenha algum grupo de astronomia Então você tem que ficar meio ligado dar uma procurada Pode usar os grupos de discussão hoje na internet no próprio Facebook Acho que vocês tem no Ciência e Astronomia Não tem um grupo? Então Mostra lá Vamos ter as dúvidas Exato Com certeza Porque assim aqui no programa a gente está falando de uma forma geral Mas no grupo você pode perguntar especificamente Olha, eu tenho tantos reais eu quero isso Qual que é a recomendação? A gente dá uma ajuda Algum outro amador vai aparecer lá com mais experiência e vai te dar alguma indicação de como você proceder no hobby meio que ali te orientar Então hoje em dia com a internet não dá mais para ser um astrônomo amador isolado Esse não é o ideal Ainda mais conhecendo a comunidade astronômica amadora a gente sabe que o pessoal é sempre muito receptivo Tudo gente boa então não tem motivo para começar errado aí é falta de interesse mesmo Então está disponível nos grupos de astronomia tanto do Ciência e Astronomia o Astronomia ao Vivo também tem um grupo liberado para o pessoal perguntar e a gente vai respondendo conforme possível A gente vai deixar os links aqui embaixo para os links do Facebook e do grupo para quem tiver alguma dúvida O Leon Costa perguntou o que seria núcleos galácticos na apresentação do Lorenzo Núcleos galácticos são o centro gravitacional das galáxias inclusive tem várias teorias que falam que podem ser buracos negros supermassivos inclusive no centro da nossa galáxia Então é isso aí Buraco negro imenso Então pessoal como nós falamos o nosso hangout de hoje é um bem basicão uns conceitos bem básicos da astronomia Quero agradecer primeiramente o pessoal que participou nos viu pelas mídias sociais do Youtube do Gmail pelo blog Agradecer também a ilustre presença aqui do nosso amigo e astrônomo o amador Bruno por ter nos ajudado com as questões de telescópios E o centro gravitacional dos galáxias Sim, eu que agradeço ainda com essa equipação estou à disposição para os próximos programas também Ele faz parte do Astronomia ao vivo Considerações finais Lorenzo Anderson Bruno É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado e a gente vai tratar mais profundamente diversos assuntos a gente vai divulgar tudo aí no Facebook vai colocar os links aqui embaixo É isso aí pessoal É isso aí pessoal Anderson Obrigado por ter assistido o Hangout eu fiquei um pouco nervoso mas nos próximos eu vou praticar um pouco mais e é isso aí até a próxima Bruno não gostaria de deixar alguma coisa Agradecer aí o convite para a participação e que é sempre legal ver novas iniciativas na Astronomia Amadora que a gente começou o Astronomia ao vivo no começo do ano e a gente não imaginava que em menos de um ano já apareceram outra iniciativa e a gente vê a coisa se espalhando que é bastante legal tudo com o objetivo de divulgar a Astronomia e aumentar o número de Astronomias Amadores no Brasil Agradeço aí Boa noite pessoal Então mais uma vez agradeço a todos que nos acompanharam aqui nesse primeiro Hangout do Ciência e Astronomia Curtam a nossa página lá a gente vai colocar nas descrições todos os links Curtam a página também do Astronomia ao vivo que nos deu um enorme apoio para iniciar esse projeto e esperamos vocês no sábado que vem às 8 da noite Curta a Ciência Divulga a Ciência Compartilhe a Ciência Até a próxima Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau Tchau